Fala galera, multi-disponível, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal e meu Deus, já cheguei batendo carro nesse vídeo, por que não né? Por que não já chegar batendo carro? Enfim gente, tô aqui pra mais um vídeo de Police Simulator e assim, aquela coisa, se você não deixar o like ó, já tô com ele pronto aqui agora Então deixa o like aí embaixo, sério, se inscreve se você quiser ver mais vídeos desse jogo aqui no canal, eu adoro jogar ele No último episódio a gente foi pra mais uma chamada de emergência que foi péssima né? Vai, 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 vai Não, por que eu não consigo entrar no carro? Eu não consigo entrar no meu carro A gente não conseguiu prender o cara, o cara fugiu e eu ainda perdi a missão por completo, ou seja, foi um desastre né? Pra não falar outra coisa, foi um desastre, então vamos ver se nesse vídeo a gente consegue fazer alguma coisa mais da hora Esse jogo ele é muito imprevisível, porque a gente até faz as missões e tudo mais Só que muitas vezes a gente pega chamada de emergência, então fiquem até o final pra ver o que vai rolar nesse dia Como uma policial, afinal a gente tá aqui em Police Simulator né? Não tem muito como saber o que vai acontecer no dia de um policial né? Já que tem várias coisas aí, vários acontecimentos Então vamos que vamos, eu já vou chegar lá no Traffic Checkpoint de novo Que é o meio da missão que a gente tá, a gente tá no meio de uma missão aqui Que não foi concluída, então eu tenho que gravar pra vocês né? Tudo que tá acontecendo Aquelas né? Eu mesma passei do limite de velocidade no rolê E tô aqui, mas ok Au! Vamos estacionar aqui, fazer aquela baliza Vamos sair do carro? Bora! Vamos falar com a nossa amiga pra ver se ela fala com a gente? Acho que ela não vai falar com a gente não Vamos esperar alguém passar do limite agora e a gente espera aqui E vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem né? Eu espero que sim, vamos esperar alguém aqui ficar, passar do limite de velocidade Ou a gente pega a chamada de emergência Deixa eu zerar meu mapa aqui Vamos esperar aqui né? Acontecer algo de bom, algo de interessante Porque nem sempre né? O policial tem trabalho Ó, alguém passou o limite de velocidade, cadê? Quem é o garoto? Ah, é essa avã aqui Parece a avã que eu tava tentando pegar da outra vez Vamos ver Normalmente esses carinhas aqui eles só ou tão com alguma... Nem sempre tão com uma irregularidade Então vamos primeiro... Vamos primeiro fazer uma checagem né? De informações Vamos ver aí quem é essa pessoa Não tem nada de coisas na polícia né? Marcações na polícia Porém a gente tem que pedir pra ele fazer aí um teste de bafômetro né? Que é de álcool pra ver se ele andou ingerindo algum tipo de bebida alcoólica Porque isso seria um risco pra sociedade né gatinho? E aí? Ai, 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 deu ruim Deu ruim demais Deu ruim demais A gente vai ter que arrastar esse... É, ele... É, deu ruim, deu ruim Eu quero pegar isso, eu quero pegar isso Eu peguei, peguei Ai, 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 eu peguei, eu peguei Eu peguei a perseguição Ai, corre, corre, corre O cara vai ser preso aqui Mas eu tenho que pegar Eu tenho que... Eu tenho que ir lá Eu tenho que investigar uma... Uma... Um roubo numa lojinha de conveniência Meu Deus É sério isso? Eu vou ser tão importante assim? Ai, eu espero que sim Vamos lá Vamos que vamos A gente tem que ir até a lojinha de conveniência E ver o que aconteceu Porque alguém roubou as coisas E a gente tem que descobrir o que foi Então vamos lá A gente tem que, tipo, pegar as pistas Aparentemente Vamos que vamos Chamada de emergente Sempre bom, né? Sempre legal Sempre bem Opa! Bom dia! Então vamos ver se dessa vez a gente consegue pegar todas as pistas E ser, tipo, um detetive, assim, da polícia Pra descobrir o que que rolou E se a gente consegue identificar quem foi que fez essa coisa de roubar as joias Então vamos que vamos Já vou fazer aqui uma pequena curva acentuada à esquerda Então vamos que vamos Aqui Deixa eu passar aqui no meio desses dois Dá pra... Opa! Consegui sim Consegui sim Opa! Bom dia! Bom dia! Bom, achei Cheguei Cheguei O que que aconteceu? Tá, a gente tem que interagir com as testemunhas do crime São muito esses Vou definitely be less insightful Evidence to the lab technician Ok Ai! Meu Deus! Eu nem posso ler o negócio, velho O ponto é A gente tem que investigar esse negócio A gente tem que vir aqui e descobrir algumas coisas Primeiro a gente tem que perguntar coisas pras pessoas, né? Então primeiro vamos perguntar o que que tá rolando aqui Vamos conversar Did you see they had a getaway car? Olha! Duas pessoas sentaram Beleza Vamos fazer algumas perguntas Tá, eles estavam on foot Ok Vamos ir descobrindo A gente vai descobrindo A gente tá tipo, mano A gente tá sendo detetive, tá ligado? Perguntando as coisas Vamos ver Nossa, esse cara foi muito bem, mano Três de... Três de... É o Peter Tranquilo, Peter Valeu, é nóis Vamos perguntar pra esse cara se ele viu alguma coisa A gente já sabe que o cara Ele... Eles saíram fugindo Sem carro Eles saíram a pé Tavam usando brown pants Mas acho que isso foi papeado Então não conta Mas eles não estavam armados Nenhum tiro foi disparado Então a gente não tem que procurar por balas Mas que eram dois Tentando roubar o banco Beleza Tá, isso aqui ele falou que não, né? Were you in the premises? Não Tá, então esse cara tá sendo inútil pra gente Vamos parar de investigar ele Porque ele não tava... Ele nem ouviu direito Tá, vamos ver aqui o ID dele só E a gente já pode sair daí Oliver Pierce Ok Vamos só checar a informação Só por... Beleza Ele é tranquilo Eu vou continuar investigando Vou perguntar pra essa moça aqui da frente Porque eu acho que aparentemente Ela trabalhava aqui, ó Ela tá com um uniforme Vamos ver A gente precisa de mais pontos de... Vamos conversar com ela Será que a gente tenta só, tipo, entrar lá e ver? A gente já conseguiu algumas coisas, né? Então vamos só... Vamos checar essa informação dessa mina Só por protocolo Tá, ela não é criminosa nem nada, beleza? Vamos entrar, véi Vamos entrar Vamos tentar achar algumas pistas Alguma coisa do tipo Eles aparentemente estavam com um bastão de baseball Então se esse bastão estivesse aqui no chão Seria interessante pra gente Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Ó, achei! Achei fingerprints Fingerprints ali É... Como fala? O dedinho do cara Aqui, ó Ó, ó, ó Pera, como é que eu pego isso? Mano, eu achei... Isso, ó Tá, o que eu faço? Eu quero... Tá, eu ainda tô falando que eu tenho que interrogar as pessoas Só que... Tá, talvez eu consiga então descobrir mais alguma coisa lá fora Vou falar com esse cara aqui, vai Vamos perguntar mais, então Ainda a gente tem que... Tá, então a gente tem que investigar mais pessoas aqui Vamos ver Tá, esse cara não é witness Tá Nenhum... Nenhum desses foi... Tá Eles não viram nada Policial tá ali dentro Esses caras também não tavam Tá, esse daqui não... Eu vou ter que continuar perguntando Eu acho pra eles, véi Vamos ver se a gente continua perguntando então Essa mulher tem que saber mais coisa Ela tava no... No negócio No... Ó Hoodlums O que que é hoodlums? Eu não faço ideia What kind of weapons they have? Ó Achei mais uma Tá, baseball bat e uma handgun Ou seja, eles estavam armados sim O que que eles pegaram? Eles não conseguiram pegar nada Eita, então teve outra pessoa envolvida nesse negócio Outro cliente Outro cliente interviu Então outra pessoa Veio Olha, isso é bom Isso é muito bom Tá, 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 tá Beleza É... Aqui Vamos ver se eles tem coisa de vídeo É... Proteção de vídeo Olha Tá, oito e de nove Beleza Falta uma Falta uma coisa agora Vamos... Será que a gente tenta falar com ele? De novo? Vamos ver se a gente consegue falar com ele Bom, agora a gente descobriu várias coisas, né? Esse foi o que menos a gente descobriu Ele não falou mais nada Falta agora só mais uma coisa Uma... Só que tem... Eu já encontrei esse negócio Tipo, a gente já falou Tem... Tem aqui uma... Uma... Uma pista, ó Será que a gente não pode pegar isso daqui? Ah, eu tô vendo uma fingerprint Mas eu não sei o que fazer, ó Ai, que gatilho esse jogo Vamos falar, vai Conversa Conversa com ela Hum... Eu tô com dois pontos de investigação só E eu não sei se eu tenho que conversar com os caras Se eu posso conseguir Porque em tese eu preciso Ó, eu tô com essa missão aqui E se eu abrir ela Eu posso fazer assim, ó Convenience store Crime scene Interrogate witnesses Process crime scene Ai, que nervoso Tô com medo de perder esse negócio Calma, calma Vamos conversar com ela Tá, Oliver Beleza, Oliver Eu preciso falar contigo, Oliver Será que ele viu alguma coisa? Tá, o que que tá acontecendo? Porque era pra eu... Tá, vamos procurar outras fingerprints por aqui Pra ver se a gente acha algo Tem algo suspeito? Alguma... Deixa eu ver Ó, isso aqui é de cigarro Mas eu quero pegar Como é que eu pego isso? Olha isso Tem aqui um negócio de cigarro, véi Gente, eu não sei jogar esse jogo Não é possível Tem aqui um negócio de cigarro Só que em tese é pra eu falar com os caras Só que quando eu falo agora Não tá indo nem mais falar O que tá acontecendo, gente A gente descobriu tudo do negócio já A gente já descobriu todo o negócio Ó, interrogate witnesses Eu nem... Vai, ó Esse jogo é muito bugado, véi Esse jogo é muito bugado Me irrita que ele é muito bugado Olha isso Tem as fingerprints ali E ele tá falando que eu preciso interrogar as pessoas Mas eu não tenho como interrogar Ah A gente descobriu tudo do crime Um monte de coisa aconteceu A gente foi muito detetive Só que a gente não conseguiu resolver Porque esse jogo é bugado Ó, meu shift is over Acabou o tempo Acabou o tempo Não, só... Ah, voltou Consegui! Consegui! Consegui, consegui, consegui Ó, com... Beleza, beleza Consegui Meu Deus, eu já... Eu tava desistindo já, véi Eu tava desistindo Juro, juro que eu tava desistindo Parar de gravar agora Vamos entrar aqui E eu já achei as três evidências, ó Isso daqui é uma evidência Vamos coletar Beleza Detetive Mutigil BR Quem falou que ela não ia conseguir? Alguém duvidou de Mutigil BRzinha? Você perdeu, meu amigão Vamos que vamos A outra evidência aqui, ó Que tem cigarro jogado no chão Mais uma Coleta isso Beleza, mono Nossa, eu já achei que a gente ia acabar esse vídeo Na frustração de não ter conseguido Na moral Bom, falta só mais uma Agora a gente tem que realmente procurar Porque eu não vi qual que é a outra Bom, pode ser coisa de cigarro Pode ser coisa de... De balas Aparentemente ninguém foi... Foi realmente... Ninguém atirou, né? Então eu não sei até que ponto pode ser um... Vamos ver se a gente encontrar algo diferente aqui Algum álcool Alguma coisa diferente Eles não pegaram nada Saíram correndo Tá Máquina de café Por enquanto nada... Pera O que é isso? O que é aquilo ali? Pen drive! Achei! Achei! Pronto! Pronto! Tá, agora eu tenho que... Eu tenho que entregar isso aqui pro cara do laboratório E aí a gente vai conseguir Será? Calma, eu preciso ir logo então Calma, acessonei o carro aqui Vamos voltar lá? Vamos voltar aqui pra... Pra nossa... Pro... Pro nosso negócio Vamos dar a volta aqui Que vai ser mais rápido, eu acho Se a gente for pra cá Bom, conseguimos, mano Eu tô muito feliz Não faço ideia Caraca, gente Eu não acredito Eu tô muito feliz, na moral Vamos lá A gente achou tudo que a gente precisava Agora a gente só vai ter que achar esses suspeitos Mas a gente já praticamente achou tudo Boa Achamos tudo que precisava Vamos entrar aqui E vamos falar com o laboratório Lobby Onde é que é? Eu nunca fui no laboratório Police Captain Laboratory Ali, o lab, 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 lab A gente entra aqui E deixa isso com esse cara Pronto Pronto, pronto Pronto Ei, yo Vamos Depois de 25 minutos Mas eu consegui Policial Mutiquilber Nunca desapontou A detetive Mutiquilber Nunca desapontou Tá bom? Quero agradecer Minha família Que me apoiou Meus inscritos Meu editor Que tá editando esse vídeo Muito obrigada Por tudo pro Deixa o like Se inscreve Se você quer Que a gente continue Com essa série Eu tô muito feliz Na moral Não tem nem explicação Um beijo Sempre Bimude Deixa aí o seu like Se você quer ver Mais vídeo assim, beleza? Falou, galera Tchau